Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV e para apresentá-lo aqui está o gaiteiro Senhoras e senhores telespectadores, gauchada, amiga do Brasil Já estamos em seu receptor com o programa Encontro com os Serranos na TV Uma alegria imensa tê-los na audiência Vocês justificam o nosso trabalho desde aqui Olha aí que linda está a nossa nova casa O nosso novo cenário E que hoje recebe festivamente a esses colegas que vêm de soledade por primeira vez Liderados pela compositora, cantora e guitarrista Aline Bosa E nos dão imensa alegria com a presença aqui Então, uma saudação muito carinhosa a todos E que esse programa sirva para nos aproximar ainda mais de todos vocês Nessa edição de hoje teremos, como sempre acontece, a música dos Serranos no primeiro bloco Depois as variedades no segundo bloco e no momento nobre Estarei conversando com esses talentosos colegas Sabendo um pouco da vida deles e trazendo, claro, a música que os projeta no conceito e na admiração de tanta gente Aline Bosa e o seu grupo estarão aqui no momento nobre Certamente brilhando aqui no nosso encontro Além das empresas que anunciam localmente As seguintes viabilizam o programa diretamente conosco São elas Olá, pecuaristas do Brasil Em seu vídeo está a cabanha Brasil Florestal A mais premiada na raça Angus nas exposições de Santa Catarina Trabalha com o melhor plantel dessa raça no Brasil Aqui temos as melhores vacas e touros Angus Que se constituem em uma ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal realizam-se constantes cruzamentos com animais vindos do exterior Touros dessa cabanha é certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Brasil Florestal, a marca da genética Senhoras e senhores produtores rurais Já está à disposição de vocês para irrigação de suas lavouras Esse moderno inversor de frequência elétrica Frecon Esse equipamento capta a energia solar e alimenta eletricamente a motores de até 450 CVs É indicado para o bombeamento de água, dando ótimo rendimento nas lavouras com muita economia de energia elétrica Adquiram o inversor Frecon na Inter Brasil Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem no telefone 61 3642 9200 Chegar em casa e poder descansar Viver a vida diferente com conforto e bem-estar O ideal para sua família Aconchego noite e dia Fazemos tudo com alegria É mais qualidade de vida Você vai se encantar Cerrando colchões interiores Novo conceito pro seu lar E agora a boa música dos Serranos pra vocês Bolei a perna, amigo velho, te aproxegue Amarre o bingo que o churrasco tá na brasa Passe pra adiante e puxa o cipo e vá sentando Pois no meu rancho não precisa ou de casa O peio trago e tira a poeira na garganta E vindo e tira o meu verde chimarrão Tua presença nesse rancho, companheiro Páscoa, cobiagem, alegria e o coração Tua presença nesse rancho, companheiro Páscoa, cobiagem, alegria e o coração Nossa amizade é crioula dos galpões E campereadas no potreiro dessa vida Tua presença nesse rancho hoje é festa E minha família te agradece como vida E essa visita de gaúcho que me fazes Leva pra longe uma tropa de saudade Tem o calor do guarda-fogo, golfoneiro E aquece ainda mais a nossa amizade Tem o calor do guarda-fogo, golfoneiro E aquece ainda mais a nossa amizade E no teclado dessa gaita de saúdo E canto a ti esse verso bem campeiro E essa emoção que toma conta do meu peito Já faz vibrar a minha alma de gaiteiro E esse shot que te canto alegremente É que eu faço em tua homenagem É um presente que te passo, amigo velho Pra registrar por aqui tua passagem É um presente que te passo, amigo velho Pra registrar por aqui tua passagem Amizade de gaiteiro a todos os fãs dos serranos E amigos que estão vendo O nosso encontro com os serranos na TV Um abraço e gaúchada Venho de cima da serra Sou serrano, sim, senhor Sou tigre pelhador Guardião dessa fronteira Sou abridor da porteira Pra aqueles que vêm em paz Sou posteiro e capataz Da invernada brasileira Sou posteiro e capataz Da invernada brasileira Se a minha bombaixa é estreita Não é por falta de pano Pois a lida de baquiã Me proíbe o exagero Se diferente é o apelo E a bota e a bota e a sanfornada Eu herdei das carreteadas Sinos, miripas, trofeiros Meu orgulho e ser serranos Pisador, pisador, recheada fria Tomador de ventania Parabéns do brumino ano Sou taipeiro veterano Sapecador de pião No mundo que é meu caldão Sou monarca soberano Trago retrechos na alma De cordionas bandangueiras De guitarras choradeiras Herdadas do velho mundo Acordes do Pedro Raimundo Clarirando a madrugada Assupendo pela estrada Na volta de algum surumbo Assupendo pela estrada Na volta de algum surumbo Pra demarcar a divisa Plantei a velha bandeira Levantei essa trincheira Pra rebater o invasor Sou o eterno bom piador Da bomba continentina Tive essa graça divina Sou serrano, sim, senhor Meu orgulho e ser serranos Pisador, recheada fria Tomador de ventania Para peito pro minuano Sou taifeiro veterano Sapecador de pião No mundo que é meu caldão Sou monarca soberano Venho de cima da serra Venho de cima da serra E nos rodeios Sou laçador Me agrade na fandango Dos serranos Pra ver o Estevão Guedes Tocador Gosto de ouvir o canto Das carucacas E de tomar camargo Bem cedo Por isso é que eu repito sem medo Sou serrano, sim, senhor Olá, amigos Para as suas festas gaúchas Lembrem-se dos serranos Para shows, fandangos, bailes, aniversários ou casamentos Chame-nos pelas redes sociais Ou ainda pelos telefones 51-3319-1875 Ou pelo WhatsApp 9-9965-0181 Ah, quem quiser adquirir o nosso novo CD Lançamento duplo Renasce o Rio Grande Utilize-se da nossa loja virtual no site www.ocerranos.com.br Ou ainda pelos telefones já falados E que estão em seu vídeo Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos na TV